Serra do Curral lá no topo, e aí a gente tá aqui no Barreiro, perto do bairro Bom de Pongelup. E sem brincadeira, eu acho que eu vou pedalar pra caramba, até chegar no Buritista. Aí ó, tem uma linha férrea aqui, nem sei se eu posso passar por ali, ou vou direto. Agora eu não sei se isso aqui é empresa fechada, se eu tenho que pegar e voltar. Ou se é um parque, qual eu posso entrar e tudo. Vamos ver, proibido soltar pipa, proibido entrada de animais. Então, eu vou entrar. Não sou animal, nem vou soltar pipa. Ufa! Tudo aqui pertence a Serra do Curral. É muito grande, picho. Só que eu cheguei aqui em cima, pensa bastante por pariu. Isso que eu chamo de meio do nada. Olha. Estamos na Serra do Curral, parque do Rola Moça. E cara... Por que que eu não... Por que que eu não peguei... Ai ai... Por que que eu não peguei Silva Lobo, pra ir lá pro Buritista? Eu tô dando a volta pelo Pongelup, que fica no Barreiro. Só que eu tô passando pela Serra. Então vai demorar bastante, olha. Vou ter que subir muito o morro. E pedalando, olha. Detalhe, pedalando. Agora não. Agora eu tô... Tô caminhando, empurrando a bicicleta. Mas daqui a pouco eu tenho que começar a pedalar. É doido demais, né? É. Que loucura esse lugar, há uns urubus pendurados nas árvores, vamo que vamo, ô! Eu acho que é muito atolista a minha parte de vir com uma bicicleta dessa para o parque do Rolamoça, nem preparada ela é para esse terreno, olha! Ai, ai, ai! Vou ter que andar assim, ó, trepidando até chegar lá, eu acho que são uns... Olha, eu chuto uns quatro quilômetros só assim, fazer o que, né? Já que eu tô aqui, aproveitando e filmando, né? Deixa eu pegar o caminho pelo mato que é melhor, e aqui tá mais leve. Olha a visão! Olha essa vista! O que é isso? O privilégio que poucos têm, hein? Pra chegar aqui eu demorei, viu? Tive que subir muito morro, muito morro! E eu acho que eu vou ter que subir mais. Vamo lá! O bom do senhor andar de bicicleta é que você vai descobrindo lugares assim que você nem imaginava que existia. Nem imaginava. Esse parque aqui, por exemplo, eu só tinha ouvido falar dele e eu nem fazia ideia de que tinha como... Tinha como entrar nele pelo bairro Pongelup, aqui no Barreiro. E é muito grande, olha só! É muito vasto! Muito bonito, olha! O problema é que é uma área fechada, né? Então, tem horários pra você entrar aqui. Tem horário certinho. Mas em compensação, hein? Vale muito a pena. Pra ser sincero... Compensa mais você vir de carro, né? Porque o terreno aqui é muito... É muito ruim. É todo irregular, tá vendo? Ele é todo calçado. Pra quem não tem uma bicicleta bem preparada... Fica difícil. Muito complicado. Agora é o meu caso aqui. E pra eu chegar lá no Buritis... Pelo que eu tô vendo aqui, são vinte quilômetros. Vinte quilômetros de pedalada. Pra eu chegar no Buritis. De lá eu vou voltar pra casa. E... E aí são mais vinte também. Praticamente vinte. Muito longe. Mas vamos lá. Eu não vou ficar... Com pressa, não. Eu não vou ficar ansioso. Até porque eu tô aproveitando o caminho. Aproveitando o trajeto. Se eu ficar ansioso... Aí não vale a pena, né? O passeio... Eu não esperava ter que subir isso tudo aqui, né? Mas... Em compensação, tá valendo a pena. Porque eu tô conhecendo o parque pela primeira vez. Então é isso daí. Eu tenho que tomar cuidado porque é uma trilha... De travessia, então... Tem cara que desce aqui... Que desce por aqui com as... Com as bicicletas preparadas. Eles descem a mil. Descem igual um carro de Fórmula 1. E aí se eu não... Ficar esperto... Eles me atropelam. Eles me jogam lá embaixo. Sai capotando. Até caindo lá embaixo. E o terreno aqui é todo... Assim, ó. Olha aqui. Todo escorregadio. Com essa terra... Sei lá. Eu não sei qual é o tipo de rocha que tem aqui. Mas é tudo escorregadio. É um tipo de terra mais avermelhada. E se eu não tomar cuidado eu me fodo. Sem contar que... Qualquer momento eu posso me deparar com algum bicho. Puta que pariu. Mas vamos lá. Siga em frente. Aqui. Tchau em frente. E aí. 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 Nossa, se eu cair daqui Eu arrasto pra cima Olha Aqui é bonito Mas até medo de olhar pra cima Dá uma vertigem nessa Vamos sair daqui E aí Vamos lá Bem-vindo A trilha do Coreia A trilha do Coreia O Coreia Não, e detalhe Na bicicleta não tem freio Nessa Nessa bodega Se eu cair aqui Vou de arrasta pra cima Nossa senhora Olha o tamanzinho desse aqui Outra, hein, senhor Vai ter medo Vai medo Já tô chegando quase nas nuvens Tem mais serra pra cima não Acabou 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 Eu cheguei onde eu devia ter chegado No topo Ai, ai Vambora, né Uouhou 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 Oh, 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 oh! Hey, oh! Engrossado, parece que esse lugar tá abandonado Da pra eu ver os passarinhos lá no telhado Tá fechado ali E aí 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 E aí